Nos próximos dois anos, o presidente do Conselho Deliberativo da Portuguesa Santista vai ser Alexandre Ramos Antunes e Armando Henriques, o vice. A expectativa é de muito trabalho, muita responsabilidade. Todos os presidentes do Conselho já tinham sido presidentes da executiva, tinham uma longa história no clube. Eu, sinceramente, não lembro de um presidente do Conselho, mais ou menos na minha idade, não que eu seja tão novo assim, mas o clube está fazendo 100 anos agora, dia 20 de novembro, então é uma responsabilidade muito grande, afinal de contas é um clube centenário. Os novos integrantes do Conselho Deliberativo foram escolhidos durante reunião no Salão Social do Clube. A única chapa inscrita, a 100% briosa, venceu o pleito por aclamação dos sócios na semana passada. O Conselho Deliberativo, na portuguesa, de acordo com o seu estatuto, ele não só orienta e fiscaliza a presidência executiva e os diretores executivos, ele tem uma cogestão, é óbvio que o presidente, o presidente da executiva da última palavra, mas ele tem que ter a concordância do Conselho Deliberativo, é como se fosse um parlamentarismo. Ele realmente é um jovem, tem um futuro brilhante, aliás eu esperava que ele fosse meu sucessor, mas por problemas dele, que ele achou que era muito apertado nessa fase da vida, ele pretende ser daqui a alguns anos, mas atualmente não, então ele escolheu o Conselho, que é um pouco mais tranquilo, e ele falou também não me separo da minha esposa, vou ficar no Conselho. A eleição para a presidência está marcada para o mês que vem. Lupercio Conde, que não vai concorrer à reeleição, fez um balanço dos dois anos de gestão à frente da Briosa, que completou 100 anos. Eu me considero um vencedor, porque eu consegui, como a bela de uma diretoria, um grupo muito bom, que é um grupo que eu associei, os jovens com o pessoal de mais idade, inclusive desses jovens, dois deles eram meus filhos, o Rogério, que foi diretor de futebol, e o Pércio Júnior, que foram relações públicas. Então foi uma equipe de 12 pessoas, inclusive eu realmente devo muito a eles, porque foi uma ajuda muito grande que eu tive. Obrigado. Obrigado.